E o governo de Santa Catarina autorizou o retorno dos clubes aos treinos. Após quase dois meses de paralisação das atividades no futebol, o governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, autorizou o retorno das atividades de treino, desde que sejam adotados todos os cuidados para evitar o contágio por coronavírus. Entre as orientações estão a higienização de todos os equipamentos, evitar o cumprimento antes e após as atividades, não compartilhar garrafinhas de água e outros itens pessoais, tomar banho apenas em boxes individuais e evitar aglomeração em áreas comuns como vestiários e refeitórios, entre outras. A liberação veio por meio do decreto publicado na noite desta segunda-feira no Diário Oficial do Estado. A portaria também prevê que a fiscalização dos estabelecimentos vai ficar a cargo das equipes de Vigilância Sanitária e Segurança Pública. Agora as equipes esperam a autorização das prefeituras para retornarem aos treinos dos atletas profissionais nos estádios. E hoje pela manhã teve uma reunião entre o governador de Santa Catarina, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, o presidente da Associação de Clubes, Francisco José Batistotti, também deputado. Eles que se reuniram para ver como que vão ser essas medidas e de acordo com o presidente da Associação de Clubes, foi pedido um retorno dos jogos do Catarinense para início de junho e vai ser montada então uma medida, uma reunião entre a Federação, uma comissão, desculpa, a comissão vai ser montada para analisar esses retornos dos treinos. E o Figueirense manteve a medida de continuar com os treinos online. É isso mesmo, Sorriso? Boa tarde, Carol. O Figueirense está muito feliz com o retorno dos treinamentos, mas iremos a princípio manter a estratégia que vinha já estabelecida para essa semana. Os treinamentos online com todos os atletas e nós estamos se adequando a todas essas normas, esses protocolos que o governo do estado pede. Começando amanhã com a vacina do H1 mínimo e posterior a isso a gente já começa a testar todos os atletas e funcionários para que a gente dê segurança a todos eles e automaticamente a gente pode voltar com segurança aos treinamentos. Vamos aguardar então o informado nas categorias de base. O zagueiro Iago tem assumido a titularidade antes da pausa. Cria da base, Iago já está no clube há sete anos, um dos jogadores com mais tempo na Chapecoense. E o zagueiro de 22 anos vem ganhando espaço no time profissional. Antes da paralisação pela pandemia do novo coronavírus, o zagueiro vinha se firmando no elenco. Foram três partidas seguidas como titular, sem sofrer derrota nesse período. Foram duas vitórias e um empate e a classificação para as quartas de final do campeonato catarinense. Fico feliz de ter ajudado a equipe a conseguir resultados positivos. A gente vinha numa retomada muito boa, depois de um início ruim de campeonato. A gente fica triste por ter acontecido isso, mas a gente entende também que é por um motivo maior, que é a saúde, que é o mais importante no momento. Isso é indiscutível. Mas tenho certeza que segue todo mundo focado, mesmo na paralisação, todo mundo treinando. E com clareza nos objetivos da Chapecoense para esse ano, que são grandes. Mesmo com a paralisação e as férias coletivas, o zagueiro seguiu fazendo os treinamentos em casa. Com o novo decreto da Secretaria da Saúde, que liberou os treinos, agora Iago e o resto do elenco aguardam a liberação da Prefeitura de Chapecó para treinar na Arena Condá. E a gente segue no aguardo, segue acompanhando tudo e amanhã eu te conto muito mais Meios em Trinta aqui na tela da TVBB. Tchau, tchau!